Hoje Eu saio sozinho pra varilhar E vou ficar no meu canto Aqui nesse bar Pra me curar Juro não ligar pra ela Mas de repente um desgramado Sofrer toda a mesa ao lado Pedi uma canção Que é das minhas do mundo Que é pra acabar com tudo Se toca essa moda O coração balança De coco cheio ainda tem esperança Peço os olhos pra esquecer Mas lembro dela Penso nela Se toca essa moda E eu não aguento Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo Mas de repente um desgramado Sofrer toda a mesa ao lado Pedi uma canção Que é das minhas do mundo Que é pra acabar com tudo Se toca essa moda Se toca essa moda O coração balança Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Eu te esqueço Oh meu Deus Se toca essa moda O coração balança De coco cheio ainda tem esperança Peço os olhos Peço os olhos pra esquecer Peço os olhos pra esquecer Mas lembro dela Penso nela Se toca essa moda E eu não aguento Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo